Fala pessoal, acabei de chegar de Jussara, olha aí pessoal os casal que eu trouxe, tá? E eu trouxe esse casal de canário amarelo ouro aí, pessoal, olha que coisa mais linda aí, ó Que a gente vai tá formando um casal, tá? Mostra pessoal, não é só isso não, é só novidade boa aqui pra vocês Olha aqui pessoal, a fêmea no ninho, a fêmea de Yorkshire Desde quando eu fiz aquela mudança de tirar o macho Olha lá pessoal, pessoal, olha que coisa mais linda, eu tô muito feliz Olha lá, ó, eu vi que ela tava fazendo ninho, olha ali ela no ninho, pessoal Eita, é glória pra tudo lado, hein? Maravilha, olha a canária no ninho Graças a Deus, pessoal, começou, né? E eu tô muito empolgado, né? E a canária de baixo também, pessoal, então tem coisa, tem que ter paciência Tem que respeitar a época dos pássaros aí, né? E eu tava agoniado já, coloquei fiozinho junto e ontem eu vi que ela começou a puxar ali, né? E olha lá pessoal, aqui, olha aí, eu quero compartilhar com vocês essa minha alegria, né? Então, olha aí que coisa linda, né? Eita glória! É glória pra tudo lado, pessoal Olha aí, a filhotada cantando, olha aí Né? Aquele canário que tava com a feridinha no pé Vou mostrar lá no cantinho pra você Olha lá, ó Aqui a gente mostra pra vocês Quer ver? Olha lá pra vocês, olha lá Olha lá, ó o pezinho Ó, sequinho Deixa eu dar um zoom aqui, pessoal Vou dar um zoom Olha aí, ó Tá vendo aquela bolinha lá, ó? Já tá sequinho Ele já tá pisando normal, pessoal Pisando normal com o pezinho, olha aí, ó Tá? Então, tem coisa que a gente faz dar certo, né? Ontem também eu fiz tratamento, pessoal, nessa fêmea aqui, ó Vê que ela tá com a cabeça meia pelada? Esse é aquele bendito fungo que dá quando a canária tá tratando E fica resto de comida, né? Tratei também com nistatina, passando com cotonete Então, pessoal, aqui a canária tá toda reproduzindo Tudo O único casal que não tá reproduzindo é esse aqui, ó Né? Aqui a fêmea do coraço, aqui, ó Tá fazendo ninho Então, pessoal Tô com um filhote aqui, tô com um filhote aqui Tô com um filhote aqui, aqui tá com um filhote Aqui a canária fez o ninho Olha o ninho bonito dela, ó Olha que ninhão Ó Já, já ela tá botando, tá vendo? Olha aí Né? Então, pessoal, devagarzinho tudo vai dar um certo É claro que eu fiz algumas mudanças Esse casal aqui que eu mudei deu super certo Esse casal que eu mudei deu super certo Esse casal aqui que eu mudei, a fêmea já tá chocando Olha aí, ó Né? Então, pessoal Tem coisa que tem que mudar Então, é o criador que tem que ter essa sensibilidade Esse casal aqui, a fêmea já tá começando a fazer o ninho Olha lá, ó Puxando o fio de juta, olha lá no ninho, ó Né, ó Tá? Então, o casal também, outro casal que foi meio que deu certo E agora, pessoal, a gente vai tirar essa fêmea branca aqui E colocar esse casal aqui É um amarelo nevada Olha aí E um amarelo intenso Olha aí, que coisa mais linda O intenso é a fêmea, na verdade E o nevada ali que é o macho E esse canarão aqui, pessoal Você pode levar ele pra casa Né? É claro, pessoal, que quem ganhar Vai ter que vir buscar aqui no meu canaril Vou dizer, mas e se eu ganhar E eu não tiver como ir buscar? Eu moro longe Aí a gente vai tá dando uma gaiola Criadeira de seis comedoras da VGP Vai lá no Instagram Acesse o Instagram lá Beleza? Vou deixar aqui na descrição do vídeo E vocês vão ter toda a noção Agora eu vou comer alguma coisa Né? Que eu acabei de chegar de lá Pessoal, eu tô muito feliz De verdade Ó, a canara já puxou tudo o fio de juta Né? Por isso que eu falo Quando o pessoal, ela quer Eu tô pegando aqui os fios de juta Da outra aqui Né? É... Coloca aqui, ó Olha lá o ninho que ela tá fazendo, ó Eu coloco aqui E aqui ela vai puxando Né? Olha lá Olha o ninho lá, pessoal Que ela tá fazendo Olha isso Eita glória, pessoal Que felicidade E eu tinha que compartilhar com vocês isso Tá? Ô, maravilha Rapaz, cheguei a me arrepiar Quando eu cheguei Eu vi a canara no ninho Beleza, pessoal? Tamo junto Deixa o like Compartilha Vem comigo Venha ser feliz Eita glória Eita glória Eita glória